Rapaz, hoje o trem aqui tá louco, o bagulho tá doido Eu já jantei, ó, fiz meu arrozinho, simples, tá vendo? Uma saladinha de pimentão, de cebola, molhinho, suquinho, esse é minha janta Agora o povo vai comer um troço aqui que eu nunca vou pôr na boca na minha vida Rapaz, eu não sei se é pecado, mas olha cara, que juliação Dá pra ver lá? Olha lá, os troços tá vivos, cara, olha Quer ver se eu pegar pra você ver? Aqui, ó, olha Olha o tamanho dos trem aqui, cara, olha Você come isso, Julião? Eu como Ah, eu não Não, eu como só se estiver morto Não, mas esse aqui tá vivo, tá cozinhando Tá vivo não, tem que morrer antes Olha, olha o pecado, cara, tá vendo? Olha, olha lá Mas é uma delícia Ah, você tá louco, eu não, rapaz do céu Olha, não é desfazer não, mas cara, eu não tenho coragem de comer isso aqui não Não tem? Não Olha, eu vou comer Ah, pode comer, eu vou montar, rapaz Olha, 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 rapaz, tá tudo vivo o trem, rapaz Ah, cheio, tio, tô fora Aí Meu, não tem carne, cara, aí Não tem carne, não, tem uma carnezinha lá Ah, eu vou comer aquilo ali, eu sinceramente Eu já tô jantado, comi meu arrozinho, uma saladinha, meu sucrinho Ah, isso aí não Eu até Eu poderia comer, eu tava, tem muita coisa aí na geladeira Tem bastante carne aí Mas eu não ia trocar isso aí por um bife de qualquer não Ah, valeu, aqui é a culinária da casa do linguiça Olha Bom, enquanto isso eu vou esperando aqui, eu vou comer Eu vou comer Não, fica na fila Eu vou comer, daí nós vamos filmar também Você vai comer? Não, não vou Não, vai comer, vai, vai Não vou Não vou, não vou Já, já Enquanto eles vão tomando suquinho, vão esperar Já vai morrer lá Não, eu tô sossegado Não como isso nunca Nem a ostra, não comia aqui a dia Vou comer isso aí Não Agora tem um cara que gosta disso aí Esse é o cara que mais come, que gosta Ô, Javá, vem cá Linguíça Nós temos aqui o linguiça do circo Ele gosta disso aí É o caranguejo Olha Aqui é caranguejo ou seria? Qual é o caranguejo? Ah, aquele é que é do caranguejo para o siri Não, o siri é outra qualidade, aquele ali é caranguejo Tá Véjo mesmo Aquele é o caranguejo? Aquele ali eu como de lambeu os bens Ah, nossa E o siri é aquele pequenininho, então? É, não, não é pequenininho, tem grandinho também Mas é uma outra qualidade Mas o gosto é o mesmo? Hum, não chega a ser bem o mesmo, não Não é bem o mesmo Igual o caranguejo verdadeiro, não tem Mas isso é verdadeiro, então Agora quem não come caranguejo não sabe o prazer que a vida tem Eu não como Então você vai ficar sem esse prazer Eu vou ficar sem o prazer Porque a melhor carne que existe de peixe é o caranguejo É, né? Não existe igual Mas rapaz, por eu vivo o negócio ali dentro do cadeirão? Não, mas ele é vivo é bom porque ele tem que morrer para comer Eu nunca comi um morto Ah, um morto? Não, só comi um morto Não, só comi um morto Ah, tá certo Eu não comi assim Eu não comi assim Vamos ver lá Vai lá ver, pode comer Vamos lá ver, vamos ver lá Vai ver, vai lá o caranguejo Vamos ver se eles já morreram lá Ah, os caras estão malvados, eles já morreram lá Os caras estão malvados, eles já morreram lá É, o que é contra o outro do banheiro, né? Ah, já está quase morrendo já Ah, deu graça Tadinho Não pode ficar com ele Cedo o óbvio